Me dê o seu cachecol! Sabe, esse cara tentou me enforcar. Você deve estar com frio, amigo. Não, eu não estou. Você está, vá para o Perto do Fogo, ficará quente. Puxa vida, terei um jantar. A CIDADE NO BRASIL Não acertou! Agora, meu amiguinho, vou ter um belo jantar. O que eu estou a fazer é você? O que eu estou a fazer é você? A CIDADE NO BRASIL Carme! 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 Vamos! Carme! Isso foi delicioso, mas sabe, eu ainda tenho fome.